Talvez você não ouça bem a minha voz Mas se ouvir a minha história, me dará razão Quem já passou na prova sabe como é Sobreviver ao vale é uma questão de fé Ninguém dá a mão, machuca o coração Sentir na pele a dor de uma difamação Sofrer com a indiferença do próprio irmão Cheguei ao meu limite e pra Deus fui perguntar Será que esse vale não tem hora pra acabar? Mas eu passei por lá, estou chegando de lá Eu venci, sobrevivi Foi a mão de Deus que sempre me sustentou Mesmo ferido de pé ainda estou Estou de pé porque Deus tem projeto comigo na terra Todos que apostam contra mim sempre erram Deus me protege vencendo eu Mesmo ferido ainda venço a guerra Desafio mal Pois sei que na batalha Deus é o meu general E a minha vitória ela é nominal Nominal, nominal Ninguém rouba, ninguém toma, ela é nominal Nominal, nominal Ninguém rouba a tua vitória, ela é nominal Sentir na pele a dor de uma difamação Sofrer com a indiferença do próprio irmão Cheguei ao meu limite e pra Deus fui perguntar Será que esse vale não tem hora pra acabar? Mas eu passei por lá, estou chegando de lá Eu venci, sobrevivi Foi a mão de Deus que sempre me sustentou Mesmo ferido de pé ainda estou Estou de pé porque Deus tem projeto comigo na terra Poucos que apostam contra mim sempre erram Deus me protege vencendo eu Mesmo ferido ainda venço a guerra Desafio mal Pois sei que na batalha Deus é o meu general E a minha vitória ela é nominal Nominal, nominal Ninguém rouba, ninguém toma, ela é nominal Nominal, nominal Ninguém rouba a tua vitória, ela é nominal Nominal, nominal Ela é nominal Nominal, nominal Ninguém rouba a tua vitória, ela é nominal Ninguém rouba a tua vitória, ela é nominal Ninguém rouba a tua vitória, ela é nominal